Olá, eu sou Ricardo Carandina e estou aqui na sede da UNASU, a União de Nações Sul-Americanas, o edifício que foi escolhido para receber a quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O edifício fica nesse local nos arredores de Quito, conhecido como Metade del Mundo ou Metade do Mundo. Isso porque perto daqui passa a linha do Equador. Aquele monumento que a gente vê ao fundo, uma coluna com uma esfera em cima, marcaria o ponto exato onde se dá essa divisão dos hemisférios do planeta. E aqui é onde vai ser, se não chover, realizada a foto dos chefes de Estado e de Governo que participam aqui da CELAC. Mas ali ao fundo está sendo construído o centro de imprensa, a partir de onde jornalistas do continente vão acompanhar as atividades do encontro. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina.